Olá, queridos irmãos e irmãs, e a todos em geral, que a santa paz de Deus esteja com todos vocês. Mais uma vez eu estou aqui no canal Deus é muito bom, levando para vocês mais uma mensagem de Deus. Eu sempre falo, vou continuar falando, que eu sou discípulo. Discípulo é aluno, estou aprendendo e sempre vou estar aprendendo. Ah, mas eu já tenho quase 50 anos de cristianismo, posso até conhecer as escrituras completas de Gênesis Apocalipse, não interessa. Para mim é como se fosse ontem que eu tivesse descido ao tanque de batismo e batizado. Ainda tem muito o que aprender, mas irmãos, eu quero deixar bem claro a todos vocês que isso aí faz parte da simplicidade. Nós sempre temos que ser simples, nós temos que sempre se humilhar em tudo, debaixo das mãos do Criador, para que Deus possa nos exaltar diante de nossos inimigos. Às vezes, as pessoas que não entendem, podem falarem assim, mas inimigo, o que ele quer dizer sobre inimigo? Inimigos, irmãos, o que eu quero dizer são os inimigos espirituais, são aqueles inimigos que você não consegue enxergar, mas eles te veem. Você sabia disso? Você não consegue ver eles, mas eles conseguem te ver. Ah, mas por que, discípulo, que nós não conseguimos ver os nossos inimigos? É uma boa pergunta e você vai ter uma boa resposta através desse vídeo. Sabe por quê? Porque eles estão nas escuridões, eles estão nas trevas e você está na luz, entendeu? Então, quando acontece alguma coisa irregular, alguma coisa negativa, algum problema na tua vida, até no teu trabalho que você está fazendo, ou em outro qualquer lugar que você esteja, ou até dentro de um supermercado, dentro de uma loja, ou comprando alguma coisa, Saiba tu, que o teu inimigo, que é o meu inimigo também, que é inimigo de Deus, está vendo nós, entendeu? Então, sempre tem algum empecilho, aparece sempre um empecilho, alguma coisa para impedir, para atrapalhar, né? Mas você, eu, todos nós, sabe por causa de quê? Sabe por causa de que isso acontece? Porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. É, irmãos, nós estamos sempre lendo a Bíblia, as Escrituras Sagradas, né? Então, o que acontece? Nós estamos se fortificando, se santificando na presença do Criador e Ele não quer isto. Por que que muitas das vezes os nossos inimigos, que são inimigos de Deus também, né? A verdade é essa, né? Eles não perseguem aqueles que estão fazendo a vontade deles. E aí, me diz aí, que estão lá na iniquidade, que estão lá mentindo, que estão lá nas bebedeiras, né? Que estão lá nas prostituições, né? Que estão lá nos roubos, nos assassinatos, né? Nas idolatrias, nas feitiçarias, né? Que estão lá amancebados, né? Vou falar assim, amasiados, né? E, enfim, mentindo, né? Tem prazer de mentir, com a maior cara, assim, sabe? Como se fosse uma pessoa que estivesse contando uma verdade, mas está contando uma mentira. Por que que os inimigos, que são os nossos inimigos, não perseguem eles? Porque eles, essas pessoas, já estão fazendo a vontade deles. E muitos estão com as Escrituras Sagradas, a Bíblia, na mão. Estão servindo o inimigo, não estão servindo a Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse, muitos me louvam de boca para fora, mas o coração está longe de mim. Irmãos, irmãs, isso jamais pode acontecer com qualquer um de nós. Mas, nós temos que servir a Deus, adorar a Deus em espírito, em verdade, né? Assumir o compromisso com Deus, com a nossa própria alma, com Jesus Cristo, né? Obedecer e saber que Deus está vendo tudo. Tem pessoas que acham que, ah, eu estou aqui neste lugar, eu posso fazer isso, né? Porque ninguém está me vendo. Estou bem escondido, aqui em quatro paredes. É, você está enganado. Ó, as pessoas não estão te vendo, mas Deus está te vendo. Você sabia disso? E se você fazer qualquer irregularidade, ó, Deus vai te pedir conta. Olha aí o perigo. Porque, irmãos, olha só que palavra é essa que Deus está preparando hoje para deixar aqui nesse canal. Deus é muito bom. Ouça até o final, porque você vai gostar. Você sabe o que acontece? Quando você pratica as boas obras, ó, vai para o livro das boas obras. Mas se você praticar as más obras, vai para o livro das más obras. Olha, vocês aí, casais que estão me ouvindo, né? Que dizem que faz parte do cristianismo. Que pode tudo, né? Ah, que pode fazer tudo. Olha, não pode fazer tudo, não. Você tem que respeitar. Respeitar o Criador. Deus Todo-Poderoso. Porque foi Ele que te fez. Foi Ele que te criou. Foi Ele que permitiu que você viesse ao mundo. Ou que vocês viessem ao mundo. Vocês estão vivos, respirando essa atmosfera, esse ar natural que Deus deu para você, para mim e para todos nós. Então, irmãos, vamos colocar na nossa mente, na nossa alma, na nossa consciência, que uma coisa que Deus quer de cada um de nós é a obediência. Que nós obedecemos. Deus não quer o nosso sacrifício. Tem pessoas que acham que é preciso fazer um sacrifício, né? Ah, eu quero apresentar um sacrifício para Deus se agradar e me atender naquilo que eu estou precisando. Não, você está redondamente enganado. Deus não aceita sacrifício. Ele quer obediência. Ele quer que você ande de acordo com o que está escrito aí. Que você está lendo. Isso que Ele quer. E aí, quando você não entende, o que você faz? Você dobra o joelho e pede a Deus para revelar para você aquilo que você está lendo. Que eu tenho certeza que Ele vai revelar. Olha, eu vou trazer um ponto categórico aqui para todos vocês. Que aconteceu no passado. Muitos conhecem. Praticamente o mundo inteiro conhece, meus irmãos. O que aconteceu no passado lá, quando Moisés tirou o povo do Egito. O maior sacrifício que Moisés teve. E o povo sabe muito bem disso. E o povo sabia que eles eram escravizados por aquele faraó. Está entendendo? E outra coisa. E Deus mostrou vários privilégios para eles. Vários milagres. E olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram lá no deserto. Eles aprontaram com Deus. Eles desrespeitaram a Deus. Aproveitou que Moisés tinha ido lá, num determinado lugar no deserto, para buscar as tábuas dos dez mandamentos. Porque nem Moisés sabia quantos mandamentos Deus ia passar para ele, para ele passar para o povo. O irmão sabia disso? A irmã sabia? Não, né? Pois fique sabendo. Nem o próprio Moisés sabia que era dez mandamentos. Só Deus sabia. Mas quando Moisés voltou, né? Trazendo as tábuas de pedras, né? Eregida pelos relâmpagos, dez mandamentos. O que o povo estava fazendo? Estava se prostituindo. Tinha fabricado um bezerro de ouro, né? Estavam em bebedeiras, né? Porque eles imprensaram Arão, né? Imprensaram Arão, que era irmão de Moisés. Era o sucessor dele. Para que ele aceitasse aquilo tudo. Ele não ficou sendo culpado daquilo, porque eles estavam ali, né? Forçando, forçaram. E eram muitas pessoas. Era muita gente, né, irmãos? Nós sabemos aí que as Escrituras nos mostram a quantidade de povo, né? Que, através de Moisés, que Deus tirou lá do Egito das mãos de Faraó. Irmãos, olha só o que aconteceu. Moisés ficou decepcionado. Jogou as tábuas de pedra. Elas se quebraram. A terra se abriu. E eles caíram por dentro da terra, né? E naquele dia morreram 23 mil. Foram aqueles que fugiram para o deserto. E as feras, as bestas feras, comeram eles vivos. Irmãos, é muita responsabilidade, né? Um homem colocar a mão na Escritura Sagrada e abrir e ler. É muita responsabilidade entre ele e Deus. Olha o que ele está lendo. Ele precisa pedir a revelação, né? Que Deus mostre para ele. Se ele está fazendo alguma coisa errada. Se ele está certo ou se ele está errado. E Deus só vai mostrar para ele se ele buscar. Buscar como? Com os joelhos na terra, orando. Pedindo, batendo na porta do céu. Porque não tem como, meus irmãos. Minhas irmãs, não tem como falar com Deus. A não ser através das orações. É orando que nós conseguimos falar com Deus. Né? Então nós devemos orar de manhã, de tarde, de noite. Sempre eu falei aqui, né? Nos meus vídeos aqui no canal. Deus é muito bom. Né? E eu sou discípulo, meu irmão. Minha irmã. Eu sou discípulo. Né? Eu não me considero aqui um presbítero. Eu não me considero aqui um bispo. Muito menos um padre. E muito menos pastor. Porque o pastor é Jesus Cristo. Ele é o meu pastor. E nada me faltará. Né? Examine aí em 10. 10 de João. O que está escrito. Que fala aí sobre o sumo pastor. E muitos aí passam por cima. Não querem ler. Não lê para a igreja. Por que que não lê? Pegue a Bíblia aí, presbítero. Que se diz presbítero. Você que se diz pastor aí. Pegue a Bíblia. Lê 10 de João aí. Aí para a igreja ouvir. Pegue a revelação de Deus aí. Pelo Espírito de Deus. Para que você fale não. Pelo que você estudou na teologia. Mas pelo Espírito de Deus. A igreja. Para a igreja entender. Cadê que você faz isso? Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu acabei de falar ainda há pouco. Das boas obras e das más obras. Porque as boas obras. Ela vai para o livro das boas obras. Tudo que nós fazemos. As coisas mais simples. Que você pode imaginar. É. Até você fazer um inscrito no canal aqui. Você se inscrever. Você precisa sentir no seu coração. Para se inscrever. Né? Para você dar um like. Você precisa sentir no coração. Para você dar o like. Né? É uma coisa simples. Né irmãos? Nós temos que ser guiado por Deus. E não por nós mesmos. Tá entendendo? Porque diz o apóstolo Paulo lá atrás. A inclinação da carne é morte. Tá? E mais a inclinação do Espírito é vida e paz para com Deus. Vocês estão me entendendo irmãos? A palavra está um pouquinho pesada. Mas é verdade o que eu estou falando. Deus preparou esse canal aqui. O canal Deus é muito bom. É exatamente para levar essas verdades. Para todos ouvirem. Né? E olha o mundo que nós estamos atravessando. Às vezes as pessoas falam assim. Ah. Feliz ano novo. É um costume que nós temos que ter. Nós temos. Né? Temos que ter. Temos. Né? Esse costume. Né? Felizmente. Né? Graças a Deus. De nós desejar feliz ano novo. Né? Porque nós queremos a felicidade para a nossa vida. Todo mundo quer a felicidade. Mas tem muitas pessoas que querem a infelicidade. É, meus irmãos. Deixem de fazer o que é certo para fazer errado. Para praticar iniquidade. Para praticar coisas erradas diante de Deus. Abominação. Como foi o que aquele povo fizeram. Lá no deserto. Irmãos, olha. O que eu tenho de falar aqui. Eu vou falar mesmo. Eu falo. Tá entendendo? Pela verdade. Eu não sou daquele de esconder atrás da verdade, não. Tem muitos aí que estão se escondendo aí atrás da verdade. Atrás da escritura sagrada. Vai ter que pagar caro por isso. É. Olha, eu vou falar mais uma coisa aqui que vai mexer com todo mundo. Tá? Olha só. Tem muitas pessoas que estão vendendo o que não pode vender. Estão negociando o que não pode negociar. Vendendo a palavra de Deus. Estão gravando CDs, discos, pendrive. Fazendo vídeo. E negociando. Fazendo show. Cobrando oração. Outros estão pregando lá nas igrejas. Pregando, pedindo dinheiro com o povo lá. Tem que pagar tanto. Você está colocando a tua alma no inferno. Porque as coisas de Deus. E Jesus disse, ó. Dei de graça o que recebeste de graça. Você já observou aí nas escrituras? Eu, por exemplo, conheço praticamente as escrituras sagradas, a Bíblia. Desde Gênesis, Apocalipse. Mas não adianta você conhecer as escrituras sagradas desde Gênesis, Apocalipse, e não obedecer. Você tem que conhecer e obedecer. Então, o que eu estou falando aqui é uma realidade. Né, irmãos? E bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam no coração, na mente, na consciência, que é a alma. O que eu tenho que falar, eu tenho que falar mesmo. Cobram. Cobram aí. Estão cobrando o dízimo. Né? Olha, dízimo, dízimo é o Velho Testamento, dízimo nunca foi moeda, nunca se fala em dinheiro, lá no Velho Testamento, que dízimo era dinheiro. Dízimo era oferta, eles ofertavam, tá entendendo? 10% daquilo que eles possuíam e levavam a casa do tesouro, tá entendendo? Para ajudar os necessitados. Quem fazia isso eram os levitas. Mas não se fala em moeda, não se fala em dinheiro. Irmãos, irmãs, olha o que vocês estão ouvindo através desse canal. Olha, Deus está vendo tudo. Por isso que nós temos que praticar boas obras. Né? Para que nós possamos alcançar o galardão que é a vida eterna. Por isso que Jesus falou. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos me louvam de boca para fora. Mas o coração está longe. Longe de mim. E quantos corações que estão longe de Jesus Cristo? Quantos corações que estão longe de Deus? Porque estão fazendo tudo errado. Estão fazendo de acordo com a carne. Estão olhando as coisas deste mundo. Estão preferindo as coisas desta vida terrena, passageira. Que acaba, que termina e que tem fim. Você não está prestando atenção? Que você tem uma alma para acertar as contas com Deus? Você não quer salvar a tua alma? Jesus Cristo está voltando breve. Ele está voltando breve. E ele quer encontrar em cada um de nós a santificação. A consagração. E como nós vamos se consagrar, se santificar, se purificar? É através das orações, examinando as escrituras e obedecendo. Irmãos, olha, a verdade é essa. Se você gostou, louvado seja Deus. Se você não gostou, não posso fazer nada. Mas eu tenho que falar a verdade. E agora a pregação vai ser sempre assim. Para quem gostar, vai ficar comigo aqui no canal até o final. Sentindo da parte de Deus, como eu falei. Vai compartilhar o vídeo. Vai deixar o like. Vai se inscrever. Sentindo da parte de Deus. É isso aí, meus irmãos. Vamos estar conectados com Deus. Vamos estar ligados. É isso, nessa conexão. Porque aqui nós estamos aprendendo, irmãos. Deus está nos ensinando. Através do seu Espírito. Eu não quero saber aqui de teologia, não. Não me interessa teologia, estudos bíblicos, isso assim. E assim por diante. Nada disso. É tão bom, é tão maravilhoso quando você dobra o teu joelho. Está entendendo? E fala com Deus. E depois você levanta da oração. Você abre a Bíblia. E Deus te mostra a palavra que você deve ouvir. Que você deve guardar no seu coração. Que você deve ler. E obedecer. Então, irmãos. É isso aí. Por aqui eu finalizo esse vídeo. Esse áudio. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Deus seja louvado. Amém.